Entrem que a ciência é sua! Esse é o convite para quem visita o Centro Cultural de Ciência e Tecnologia, ou simplesmente Casa da Ciência, que fica localizada na rua Lauro Miller, em Botafogo. Para fazer jus ao nome, na entrada há um caminho repleto de plantas xípicas. Para recepcionar os visitantes, nada melhor que uma tartaruga e um caranguejo reproduzidos com material reciclável. É neste oásis de ciência em que trabalha Lívia, que antes era visitante e hoje contribui para a instituição através de seu gosto pela área. Sou produtora e produtora de divulgação científica e aqui foi um lugar muito bom para eu poder desenvolver isso e porque eu acredito mesmo na missão da Casa da Ciência, que é divulgar e popularizar a ciência e mostrar o que a universidade faz para a população. Inaugurada em 1995, ao longo dos anos, a instituição vem se consolidando como centro de popularização da ciência, explorando diversas áreas do conhecimento. Segundo Rayane, que atuou como mediadora de uma das exposições, a maioria dos visitantes são crianças vindas de excursões escolares ou trazidas pelos pais. E ela enaltece essa característica de interação da casa. De poder fazer com que a ciência se torne algo mais próximo das pessoas e perca aquele mito de algo que é intocável, uma coisa que só o cientista pode fazer, que uma pessoa comum, cidadão comum, não pode. No ambiente virtual, a Casa da Ciência divulga seus eventos nas páginas das redes sociais, sempre com vídeos criativos das últimas exposições, como o Elementar para Poetas, com direito a uma tabela periódica eletrônica. E a mais recente, Aventura pelo Corpo Humano, que a Lívia considera ser a mais interessante. A gente teve uma procura absurda, o telefone não para de tocar, e a gente teve o agendamento escolar fechado em 10 dias. Então foi maravilhoso, a gente está com um público ótimo, muito, muito, muito cheio. Essa exposição é surpreendente por fazer o público ter um contato diferente com o corpo humano, como dar de cara com o nariz gigante na entrada da exposição, ou mesmo tocar em órgãos internos. Mas é claro, eles não são de verdade. Um dos motivos de atrair tantos visitantes para cá é fazer a ciência, algo que parece distante e complicado, bem mais simples e interessante. Para quem quer viajar pelo corpo humano, a exposição funciona de terça a sexta, de nove da manhã às oito da noite, sábado, domingos e feriados, das dez da manhã às oito da noite. O Sérgio é um dos mediadores dessa exposição e inaltece a relevância da Casa da Ciência. Nosso serviço aqui é fazer as crianças se sentirem estimuladas e cada vez mais buscar a ciência e divulgar para o público. Sendo administrada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, quem atua na Casa reconhece as dificuldades de concretizar projetos no atual cenário de corte nos investimentos às universidades federais. Essa exposição especial é desenvolvida com a Fiocruz. Ela é da Fiocruz, veio para cá e a gente adaptou algumas coisas nela. Então é uma equipe grande que desenvolve essa atividade, que às vezes é nossa, às vezes é de outros lugares, e a gente tem milhares de parcerias para poder desenvolver as atividades. Apesar disso, a sociedade reconhece a importância da ciência no dia a dia. É importante porque a ciência é que nos dá a oportunidade de discutir as coisas, elevar o conhecimento, você acaba tendo um empirismo naquilo que é discutível. E para a sociedade é importante saber que tudo, na verdade, na vida, de forma geral, envolve a ciência, envolve o saber de ciência, envolve os estudos de ciência. E a questão do meio ambiente, do aquecimento global, das aboviroses, do mosquito da dengue, tudo isso faz parte da nossa vida cotidiana. Então a gente precisa falar sobre isso, precisa debater sobre isso, para poder viver de forma plena. Então a ciência faz parte da nossa vida. Obrigada. Obrigada.